Então pessoal, a última parte aqui é a gente fazer esse fechamento, tanto da frente, se quiser, começar com o plano de fechamento, quanto essa área aqui de trás. Então a gente vai fazer um plano e eu vou interseccionar com essa casca para eu poder recortar ele. Então eu já tenho esse volume aqui e é bem fácil, agora eu vou fazer um plano de pé aqui, vou usar minha ferramenta de face ali. Vou fazer maior mesmo, fazer com a altura, para fazer um plano, ok? Está maior do que a minha casquinha ali. E já vou dar a espessura desse elemento, então vou clicar, digamos que é uma parede ali de 10, então 0,10, 15, 15. E aí eu vou pegar esse plano, 1, 2, G, agrupei. Ok? E eu vou mover esse grupo para dentro da minha casquinha aqui, de forma a ele cortar tudo, está vendo? Tudo bem? Só que a altura deles deveriam estar corretas, iguais. Isso aqui é importante para não ficar mais fácil de eu deletar o excesso depois. Então, é o ponto zero aqui da base, não está assim como eu estava antes, deixa eu... Não está assim, para baixo, tá? Então está aqui, está alinhado. Aí eu só tenho que selecionar esse objeto aqui, na ferramenta de edição. E eu vou selecionar aqui a intersecção, né? Cut Geometry. Selecione o sólido para ser cortado. Selecionei. Selecione o sólido para ser removido. Selecionei. E aí, clique em Finish. Cliquei. E aí, ele subtraiu aquela casquinha, ó. Vou mover isso para cá, ó. E aí, ele subtraiu aquele pedaço, tá? E aí, esse objeto aqui, como ele era de referência, não sofreu alteração alguma. E esse objeto aqui, eu posso entrar e selecionar o que sobrou. E eu tenho o fechamento da minha parede ali. Aí é só eu mover a minha parede. Então, vou pegar ela aqui. Mover para o lugar. E vou mover mais 20 centímetros para dentro. Desse lado. No eixo verde. 0,2. Vou copiar para frente. Control fez uma cópia. Está fazendo a cópia ainda, pelo jeito. E aí, esse aqui, ó. Para eu conseguir modificar ele sem alterar esse aqui, eu preciso tornar o único. Lembram? Botão direito. Tornar único. Ou tecla de atalho, MU. Tá? Então, esse aqui agora, se eu fizer edições nele, não deve alterar o primeiro. Vou posicionar ele no local correto. Peguei aqui. Soltei. E mover 20 para dentro também. É, 20 é um número que eu gosto. Acho legal. Tem que mover alguma coisa. Só que a gente não sabe, né? É, para ficar como está na foto, né? Está vendo que ele tem uma entrada aqui, ó. A casca ultrapassa esse fechamento um pouquinho para frente. Como eu não tenho essa medida específica, eu arbitrei que ela é 20. Tá? Então, se ele tiver todo correto aqui, ó. Eu só tenho que fazer mais uma subtração agora desta parte da frente. Mesma coisa, né? Com o meu grupo selecionado, eu vou em edição. Subtrair. Selecione objetos a serem cortados. Esse. Selecione objetos a serem removidos. Esse. E clique no, na setinha. Aí eu posso entrar nesse grupo. Selecionar a parte de dentro e deletar. E eu tenho as duas paredes da área. É, o fechamento ali. Eu tenho o corpo da minha igreja já, basicamente, né? Ok? Aí esse mesmo processo que eu fiz, eu posso utilizar para fazer a fachada frontal aqui, né? O primeiro plano dela. Depois a gente vai fazer a divisão disso aqui. Aplicar material vidro. Mas é um plano, né? Com uma espessura, que a gente pode utilizar o mesmo de 15. E 20 centímetros para dentro. Os 20 centímetros arbitrados aqui do nosso projeto.